Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim contar sobre o meu relato de parto. Demorei um pouquinho pra vir, né? Eu já tá com 3 meses, mas é porque eu acabo sempre adiando. Então hoje cheguei do trabalho, sentei aqui e falei, vou gravar, porque senão eu nunca gravo esse vídeo. Enfim, vamos lá. Eu tive a Lua com 37 semanas e 5 dias. Eu não senti muita contração de treinamento. Eu só senti quando eu fui em Caxias terminar o enchuval dela. Eu até comentei com vocês aqui em algum vídeo, mas depois não senti mais nada. Eu sentia muito pouco, parecia realmente uma cólica. A maioria das pessoas que eu conheço sentem muita, né? Muita dor. Eu, graças a Deus, não senti, pelo menos antes da bolsa estourar. Eu tinha ido no mercado com o Lucas no sábado. Aí a gente foi, fez compra, andamos pra caramba. Adoro fazer compra de mercado. Ao longo da minha gestação, eu quase não andei. Eu realmente fiquei uma gestante muito cansada. Quase não saía de casa. Tipo assim, tinha semana que me dava muita vontade de fazer as coisas. Tinha semana que eu só queria ficar deitada. Então, eu não fui muito ativa na minha gestação. Aí a gente faz compra no Guanabara. Ela é muito grande. E aí a gente andava muito. Ficamos em casa, ainda arrumamos tudo. E eu tava super agitada esse dia. Eu tava, enfim, mas aí no mercado eu já tava sentindo, tipo, uma dor nas costas. Porque acho que o peso da barriga, né? Nem imaginei que fosse alguma coisa. Eu tava com muita vontade de comer banana da terra frita. Aí a gente achou a banana da terra. A banana da terra tava em falta. Aí achamos num lugar. No dia seguinte eu levantei cedo, porque eu queria comer a banana. E aí levantei cedo, fritei a banana, sentei pra comer. Aí comi a banana. Aí, gente, não deu, tipo, 10 minutos e a minha bolsa estourou. Tipo assim, saiu muita água. Aí molhou o sofá, né? Aí eu, tipo assim, eu fiquei, tipo, meio paralisada. Aí eu chamei o Lucas. O Lucas tava dormindo. Levantei, começou a descer mais água. E aí, tipo assim, eu já tinha trollado o Lucas, dizendo que a minha bolsa já tinha estourado. Então na hora ele ficou meio, tipo assim, será que é a bolsa ou ela tá brincando com a minha cara? Aí depois ele viu que tava realmente saindo muita água. E eu, tipo assim, na hora me deu um desespero. Eu comecei a chorar, tipo, fiquei um pouco nervosa. Mas é porque é aquilo, né? Minha primeira filha. Sabia que seria assim. Queria sair líquido, que seria a bolsa que teria estourado. Mas na hora, tipo assim, você fica, tipo, paralisada, estagnada. Você não sabe, tipo, como reagir. E foi exatamente assim comigo. Eu não sabia como reagir. Aí o Lucas veio e pegou e tal. Aí avisou pros nossos pais. Pra vocês terem uma noção, eu ia gravar o vídeo montando a mala maternidade dela no dia seguinte. Aí a bolsa estourou e a mala não tava pronta. Não tinha nada pronto. Não tinha nem montado ainda as coisas do berço. Porque a Cris, né, a outra avó dela, falou que era bom montar o berço quando a gente estivesse na maternidade. Né, que dava azar, montar o berço antes e tal. E aí tá. Aí o Lucas foi, me levou pro banheiro, me deu um banho. Coloquei uma roupa já pra ir pro hospital. Avisamos pra todo mundo. Ficou todo mundo desesperado. A Cris e o pai do Lucas falaram, não, tem que ir pro hospital agora. Tem que ir pro hospital agora. E eu não tava sentindo nada. Não senti dor nenhuma. Não senti nada. Nada, nada, nada. Aí a Cris, não, tem que ir pro hospital agora, que a menina vai ficar sem ar, que vai sufocar a menina, tá sem líquido, tá perdendo líquido, isso e aquilo. Sendo que eu já tinha pesquisado. Assim, você não precisa se desesperar pra ir pro hospital. Aí eu peguei, montei a mala dela super tranquila. E isso aconteceu meio dia. Eu vim sair de casa umas três horas da tarde. Aí arrumando tudo aqui, o Lucas foi atrás do táxi. Aí o táxi subiu aqui, pegou a gente. E tipo assim, o tempo todo sai no líquido. Tô de shortinho, né, e aí sai no líquido, molhando tudo e segue a vida. Aí fomos pro hospital. Fiz o meu pré-natal na UPA, que é aqui perto de casa. Aí eles me encaminharam pro Miguel Couto, que fica na Gaza, que é aqui perto também. E assim, eu tava com muito medo já de ir pra lá, porque lá todo mundo fala muito mal dali, né. Então assim, eu tinha medo. Quando eu tive a UPA, eu tava tendo muito caso de negligência médica. E aí eu já tava com medo, né. E assim, eu preparei muito a minha cabeça. Sendo que quando chega na hora, é totalmente diferente do que a gente acha que vai ser. Eu preparei a minha cabeça pra eu ficar calma, pra eu ficar tranquila. Mas eu sou uma pessoa que tudo eu choro, tudo eu fico nervosa. Quando a gente chegou lá no Miguel Couto, me examinaram. A minha mãe foi. Ninguém pôde entrar. Só o Lucas que ficou, tipo, até a salinha de exames comigo. Me colocaram na maca, fizeram o cardiotoco. Aí me perguntaram, fizeram algumas perguntas. Me perguntaram se eu tava sentindo dor, com quantas semanas eu tava. Como a minha bolsa já tinha sido estourada, eu tive que ficar. Mas eu estava com um de dilatação. Não tava sentindo nada. Aí fui pro quarto. Eram quatro leitos. Aí quando eu cheguei, já tinha duas meninas, né. E aí depois chegou mais uma. Essas duas meninas que já estavam no quarto, tinham perdido o neném. Eu achei, tipo assim... Era pra elas terem um lugar especial pra elas poderem ficar. Porque eu acho que é muito mais dolorido quando você já perdeu o seu neném. E você tá ali vendo as pessoas passarem pelo mesmo processo que você já passou. Mas enfim. Essa menina que chegou, ela chegou com um monte de dilatação. Mas o dela evoluiu muito rápido, muito rápido. Tipo assim... Quando ela ficou, acho que, na sala uma hora. E chegou em seis de dilatação e já foi pra sala de pré-parto. E eu continuei lá. Aí chegou uma outra menina. Fiz até amizade com ela, né. E ela também tava com um monte de dilatação. Aí a gente ficava andando, ficava conversando e tal. E eu não sentia nada. Desde quatro horas da tarde, eu fui sentir contração duas horas da manhã. E aí também eu não dormi mais. Não dormi mais. E aí eles estavam me dando líquido, né. Que era pra proteger o neném. Sendo que assim, gente. Elas são muito grossas. As médicas de elas são super grossas. Dizem que é o plantão, né. Mas não sei. Mas acho que elas são grossas. Tipo assim... Eu perguntei o que elas estavam me dando. Que era um líquido que elas estavam colocando na minha veia. E ninguém me dizia. Aí quando trocou o plantão, eu perguntei novamente. Aí a outra enfermeira foi e me respondeu. Que era um líquido pra proteger o bebê. Porque minha bolsa já tinha estourado, né. Mas assim... Foi horrível ficar ali. A minha vontade era voar em cima delas. Mas aí a minha mãe já tinha me falado. Que era pra não ser paciente. Pra elas não me deixarem mofando lá, né. Aí eu ia pro banheiro chorar. Ficava super nervosa e tal. Aí fui pro banho quente. Fiquei no banho quente. Fiquei andando e tal. E isso sentindo dor. Sentindo dor. Aí saiu tipo um pedaço de sangue de mim. E aí eu fiquei com medo. Aí eu fui perguntar. Aí ela falou. Não, fica de repouso. Aí depois veio outra enfermeira. Falou que eu ia lá fazer o toque com a médica. A médica é super grossa. Ah, isso é normal. Você tá preocupada com o quê? Isso é normal. Você não fica sendo a sala me explicar. Não, isso é normal, mãe. Tá tudo bem. Porra, era a minha primeira gestação. Eu não sabia o que que era. Óbvio que eu fiquei preocupada. Poderia ser alguma coisa diferente. E aí, ok. Passou. Pelo que ela me explicou, eles iam esperar dar 24 horas pra poder induzir o meu parto. E aí não tava evoluindo. Não tava evoluindo de jeito nenhum. Aí passou o dia. Quando foi 6 horas ou 7 horas da manhã. A médica veio de novo examinar. Eu tava com 2 de dilatação. E a menina do lado também tava com 2. Aí iriam ter que transferir a gente. Porque ali não tinha médico. Tava sem médico. E ela não conseguiria acompanhar nós duas, né? Porque tinha muitos restantes também. E ela não iria conseguir acompanhar. E quando tá induzindo o parto, alguém tem que tá sempre ali acompanhando, examinando e tal. E aí, ela disse que não ia conseguir ir e ia transferir a gente. Aí eu já fiquei mais animada. Porque eu tava doida pra sair dali. O Lucas, tipo assim... O Lucas dormiu do lado de fora. Porque não pode entrar. Só pode entrar quando você vai realmente pra sala de pré-parto. E assim, eu ficava muito desesperada. Porque eu queria estar perto dele. Queria que ele estivesse ali comigo. Eu não podia entrar ninguém. Deram entrada na nossa transferência. Na minha transferência e na transferência da menina. Falaram que ia transferir a gente ou pro centro ou pro Leila Diniz na Barra. E todo mundo falava muito bem do Leila Diniz. Então eu tava, tipo assim, eu tava querendo muito ir pra lá. Aí quando deu umas 9 horas, falaram que iria me transferir pro Leila Diniz. Aí chegou a papelária e só tava esperando a ambulância chegar. Aí eu avisei pro Lucas. O Lucas ia ir em casa tomar um banho e descansar, né? Porque ele não tava conseguindo ficar comigo lá dentro. Não podia entrar. Por onde a gente conversava era, tipo, uma portinha. Que eu podia ir lá falar com ele, tipo, um pouco. Ficava, o quê? Dois minutos e entrava de novo. Aí o Lucas chegou. Aí a ambulância chegou e tal. Peguei minhas coisas e tal. A gente entrou. A moça da ambulância é super gentil. Gente, eu até chorei na hora. Porque, tipo assim, o pessoal do Miguel Couto tava sendo super grosso. Então era a primeira vez que alguém tava sendo gentil comigo. E é um momento que a gente tá muito frágil. É pra ser um momento bom. É pra ser um momento importante pra gente levar pro resto da vida. Então o mínimo que a gente quer é um pouco de respeito. É um pouco de acolhimento. Que a pessoa seja pelo menos... Que a pessoa pelo menos entenda a gente. Porque, querendo ou não, a gente tá sentindo muita dor naquele momento. E aí eu acho que elas não têm um pingo de compaixão. Enfim. Aí cheguei no Leila. A moça da ambulância mesmo deu entrada. Não lá nos papéis e tal. Me levaram lá pra dentro. Que é onde ficam as gestantes. Me colocaram dois comprimidos. E aí me colocaram no quarto. Antes disso fizeram um exame. Exame de sangue. E aí pegaram os papéis, né? Que estavam lá do outro hospital. E aí me colocaram numa sala que tava outra mulher. Essa mulher também tava há muito tempo já sofrendo. Tipo assim, ela tava sofrendo mais do que eu. Eu ainda tava de boa. Porque eu não tava sentindo nada. Eu vim sentir alguma coisa depois de uns 30 minutos que me colocaram comprimido. Aí eu comecei a sentir muita dor. Muita, muita, muita dor, gente. É surreal. Não é uma cólica de menstruação. Não é... Gente, não sei explicar. É surreal. Dói muito. Eu só chorava. Eu só chorava. E eu ligava pro Lucas desesperado. Não aguanto mais. Não aguanto mais. E assim, cara. Eles deveriam deixar pelo menos o acompanhante entrar. Porque se o seu acompanhante tá ali, você fica mais tranquila, sabe? E eu só queria que o Lucas estivesse ali segurando a minha mão. E eu chorando muito. Eu ligava pra ele de vídeo. Chorava, chorava, chorava. Dizendo que não tava aguentando mais. E ele ficava desesperado do outro lado e tal. E a minha família toda preocupada. Porque já tinham passado muito tempo. Quando eu cheguei, que elas me examinaram. Eu tava com três. Aí meia hora eu evoluí. Fui pra quatro. Aí depois de meia hora eu cheguei às cinco. Quando chegou às cinco que a médica foi me examinar. Ela pegou e falou pra mim. Mãe, você já tá com cinco. Avisa pro seu acompanhante se preparar. Que já já ele vai entrar. Nossa, aquilo ali foi um alívio pra mim. Porque eu já não tava aguentando mais. Aí eu falei, ai cara, graças a Deus eu vou ver meu marido. Meu marido vai ficar aqui comigo e tal. Sendo que aí, tipo assim, aí demorou. Demorou ainda mais meia hora pro Lucas poder entrar. Aí me colocaram na sala de pré-parto. A sala de pré-parto lá eu achei bem legal. Porque é só você e o seu acompanhante. Tipo assim, quando o Lucas entrou. Me deu um alívio. Sabe, um alívio tão grande de nossa. Pô, mas eu tenho alguém aqui. Eu não tô sozinha. Vá comigo, ficou me ajudando. Conversando comigo. Tentando me distrair. Porque dói muito, gente. Dói muito. Aí todo mundo fala, ai, não grita, não grita. Gente, não tem como não gritar. É uma dor de gritar. Você sente vontade de gritar. Não sei como é. Gente, não sei explicar. Vamos lá na sala. E eu já não tinha mais lágrima pra chorar de tanto. Que eu já tinha chorado. O Lucas ficou segurando a minha mão. Aí eu fiquei andando pra ver se dilatava mais. Aí passou, acho que, uns 20 minutos. Aí a mulher veio. Eu já tava com sete de dilatação. E aí continuei andando, andando, andando. Aí a médica veio e falou também que era pra mim andar. Pra mim fazer exercício e tal. Sendo que, tipo assim, tinha hora que não dava. Quando você anda, aliviava. Mas elas queriam que eu ficasse na bola. E eu não conseguia ficar na bola. Andando em torno da cama. Fiquei girando em volta da cama. Porque, tipo, a cama era no centro. Aqui em volta tinha, tipo, do outro lado tinha, tipo, um armário com gás. E essas coisas. E aí tinha, do outro lado, assim, tinha uns equipamentos. Tinha a cadeira pro acompanhante sentar. Do outro lado, né. Tinha, tipo, algumas coisas que era justamente pra quando o bebê nasce. Eu acho que passou 20 minutos. A médica voltou pra me examinar. Eu já tava sentindo muita dor. Gente, eu gritava. Eu gritava muito porque eu não conseguia. Eu tentava ficar quieta. Aí tá. E quando a médica entrou de novo. Porque a médica me examinou. Com 9 pra 10. Aí ela veio. Pegou uma barra de ferro. A barra é assim, ó. Aí botou na cama. Essa barra, ela fica mais ou menos ali na altura do seu quadril. Aí ela falou. Levanta as pernas. Coloca na barra. E segura a barra também com a mão. Na minha cabeça eu falei. Gente, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Olha o tamanho da minha barriga. Como que eu vou colocar a perna? Tipo, na altura do meu quadril. Como que eu vou levantar as pernas até a altura do meu quadril. E segurar ainda com as mãos. Aí ela falou. Vai, manizinha. Você consegue. E tipo assim. As médicas super simpáticas. Super atenciosas. Todas muito calmas. Sabe? Sempre te passando tranquilidade. Sempre tirando as suas dúvidas. Sempre. Cara, é muito diferente o tratamento. É surreal. Botei o pé na barra de ferro e segurei com a mão. Aí ela. Mãezinha agora faz força. Porque falta pouco. A gente vai te ajudar. E como tava de 9 pra 10. Foi assim. Pra ir pra 10 era assim, né. Só eu fazer um pouquinho de força. Aí coloquei o pé na barra. E aí o Lucas. Vai, amor. Você consegue. Aí eu. Gente, eu não consigo. Aí eu fiz força a primeira vez. Aí ela desceu um pouco. Aí ela. Vai, manzinha. Mais uma vez. Mas você não pode parar. Não. Aí a médica falou assim pra mim. Vai, manzinha. Você consegue. Respira. E tenta fazer força. Até você cansar. Aí eu. Tá bom. Aí tipo assim. Era pra mim fazer uma força só. Todo mundo fala. Faz força de fazer cocô. Não é força de fazer cocô. Não é. É tipo uma força. Tipo de abdômen. Não. Sabe? Quando você força o abdômen. É tipo isso. Aí. Eu fiz essa força. Aí a cabecinha da Eló. Já ficou a amostra. Aí eu já não tava aguentando mais. Aí eu falei. Não aguento mais. A médica pegou e falou assim. É. Você consegue. Mãezinha. Respira. Ela perguntou pro Lucas. Se o Lucas queria passar a mão. Que já dava pra ver a cabeça da Eló. Aí o Lucas. Cara. O Lucas ficou vendo o parto inteiro. Ele falou que se fosse por ele. Ele voltava pra ver o parto de novo. Que ele gostou de ver e tal. E ele passou a mão na cabeça da Eló. E aí a médica falou assim. Vai mãezinha. Faz mais uma força. O Lucas segurando a minha mão. E eu não tava aguentando mais. O Lucas falou pra mim. Vai. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Aí foi que me deu uma força. E aí eu fui. Fiz a última força. Aí. Aí a Eló saiu. Aí tipo. Ela saiu com o braço e a cabeça primeiro. E aí depois. Eu fiz mais uma força. E aí saiu o resto do corpo. Mas assim. Aí Eló já nasceu roxinha. Né. Pra vocês verem. É. Porque ficou acho que muito tempo dentro da barriga sem líquido. Eles dizem que dura. Que vai até 48 horas. Né. Mas eu não acho que é muito. Mas eu acho que tipo assim. É um pouco mais perigoso. Assim. Aí a Eló saiu. E aí eu já fiquei mais tranquilo. Gente. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. Do tanto que eu estava acabada. Tipo assim. Minha boca ressecada. Assim. Eu tava pálida. Pálida. De morta. Cansada. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Depois que a Eló nasceu. Aí eu tive que tomar só dois pontinhos. E ela disse que foi bem pequenininho. Porque ela ficou até segurando um tempinho. Pra ver se parava de sangrar. Pra não precisar dar ponto. Mas aí precisou dar um pontinho. A minha placenta saiu sozinha. Graças a Deus. Porque todo mundo diz que dói muito. Né. Pra placenta sair. Mas aí saiu sozinha. E aí depois tomei o ponto. Não me incomodou também o ponto. Só que assim. Fica realmente tudo muito mole. A barriga fica muito mole. Parece que tá tudo sambando. Nossa. É horrível essa sensação. Aí tá né. Aí é. Ah caramba. Muito linda. Muito linda minha filha. Tamo ela no carrinho e tal. Aí descemos. E foi. Fomos pra uma sala. E a minha mãe já tava vindo. Porque a minha mãe ia ficar comigo. Porque a minha mãe já tem o costume de. Minha mãe já sabe cuidar de criança e tal. E ela era muito molinha. Eu tinha muito medo de pegar pra dar banho e tal. Então eu queria que a minha mãe tivesse ali pra me ajudar. E aí o Lucas. A gente tinha combinado. O Lucas disse que só queria muito ver o parto. E depois a minha mãe poderia ir. Aí a minha mãe foi. Trocou com ele. Ele veio descansar. E aí a minha mãe ficou lá comigo. Vamos lá. Curtimos muito os três dias e tal. Quando chegou no segundo dia. Aí a Elô fez o exame né. E a bilirrubina dela tava um pouco alta. Tava com um pontinho só a mais. E não pode né. Então teria que ficar pra tomar banho de luz. Porque acho que tava num tempo chuvoso. Acho que se tivesse sol. Eles teriam liberado a gente. Pra poder dar banho de sol nela em casa né. Aí ela teve que ficar um dia. Ela tá chorando ó. Teve que ficar lá pra tomar o banho de luz. Aí tomou o banho de luz. Ela chorava muito. Muito, muito, muito. Era de partir o coração. Ela chorava de um lado. Eu chorava do outro. A gente sabe que não é nada grave. Mas mesmo assim. Dói né. Um pouquinho sabe. A gente vê nosso filho lá dentro daquela caixa e tal. E é uma caixa com a luz azul. Deixar a neném só de fraldinha. Fiquei bem mal. Fiquei triste. Eu chorava muito. E aí a médica vinha. Eu ficava esperançosa pra ela dar alta. Ela não dava alta. Eu tive a Elô numa segunda. Na sexta-feira a gente teve alta. Aí viemos pra casa. Tava doida pra vir pra casa. Curtir ela. Curtir minha família. E aí foi isso gente. Esse foi meu relato de parto. Ela nasceu com 51 centímetros. E eu acho que foi 3,4 kg ou 3,6 kg. E é assim. Ela nasceu bem grandona né. A maternidade né. Leila Diniz é maravilhosa. Os profissionais lá são ótimos. São super acolhedores. É assim. Se eu tivesse outro bebê. Eu teria lá com certeza. Mas não quero ter outro bebê nem tão cedo. O próximo vídeo que eu for trazendo. Vai ser também sobre esses assuntos. Vou gravar como foi a minha recuperação no pós-parto. Sobre a amamentação. E a nossa adaptação. Tendo né. Um bebê em casa pela primeira vez. E é isso gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa nos comentários que eu vou responder. Deixa um sugestão de vídeos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. Beijo.